Eita! 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 Mano, é muito alto! Né, filha? Dá mais cinco, então! É uma garganta maluca! Você é tão alto! Tchau. Como se chama essa subida, Thiago? Olha. Isso. Esse mesmo. Está ali já mais para o suor. Errei. Ele é um fio. Ele é um fio. Ele é um fio. Ele é um fio. Vai, meu Deus. Ele. Ele, Ele é um fio. Ele. Ele, Ele. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau